Meu cavalinho tordilho, criei parando o rodeio, confiança no meu arreio, mais querido animal. Por causa de uma manada, num potreiro de um vizininho, ele enxando o pós sozinho, correndo o solo de buçal. Quando cruzou no asfalto, passava um caminhão alto, num momento casual. Bateu no meu tordilhinho, pobre do meu cavalinho, teve uma lorde fatal. Pra tratar meu tordilhinho, eu estava no galpão, preparando uma ração. Quando ouviu uma batida, saí na porta depressa, fui correndo pro local. Vi o meu pobre animal, perdendo a preciosa vida. Dor de ninho, fui dizendo, gemeu me reconhecendo, com as costelas partidas. Por incrível que pareça, ainda levanto a cabeça, num sinal de despedida. Como tudo acontece, puxei de pressa o revólver, na hora H Deus resolve, tira o mal do nosso trilho. Fui me vingar do chão, ele me fez entender, que matou, pois sem querer, o pingo do meu humilho. Chorando, cavei um malo, enterrei o meu cavalo, em roda plantei o milho. Pus a cruz da sepultura, guardei uma ferradura, por lembrança do tordilho. Pus a cruz da sepultura, guardei uma ferradura, por lembrança do tordilho.